No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Por outro lado, nas ocorrências policiais, nós temos muita coisa a relatar. Foi uma segunda-feira movimentada principalmente para a Polícia Civil aqui de Mineiros. Nós começamos trazendo uma ameaça e um dano, onde, de acordo com o boletim registrado na delegacia, disse aí a vítima que estava na Avenida Coqueiros, sentido centro, e teria deixado aí um cliente motorista de aplicativo, quando o autor que estava estacionado, segundo a vítima, estava passando, quando ele saiu sem olhar para o retrovisor e colidiu na lateral do seu veículo, causando danos, né? E, enfim, procurou a vítima o que ele queria, disse que iria entrar em casa para pegar uma arma, iria ajeitar as coisas. Quando a mulher o segurou e pediu que a vítima fosse embora, ou seja, causou o acidente, ainda ameaçou a vítima. Ele procurou a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Também tivemos uma lesão corporal dolosa, registrada também no centro da cidade, onde foi até a delegacia, a vítima, ela relatando, ela disse que é sogra da altura, e que na última quinta-feira, ela e o filho deixou uma criança, enfim, e no outro dia, estava aí com a criança, teria brigado aí com ela, enfim, mandou mensagem, pedindo que ficasse novamente aí com a criança. e aí começou uma desculpa, uma confusão, enfim, as duas começaram então a discutir, a brigar, xingamentos e tudo mais, e aí, enfim, disse que ela não vai ter mais contato com a criança e tudo mais. Foi parar na delegacia essa história aí. Agora nós temos aqui uma história com duas versões, a primeira versão da mulher, posteriormente a versão do homem, o qual a gente relata aqui para deixar as coisas bem equilibradinhas. Na versão contada aqui pela mulher, ela afirma que teve o seu veículo danificado e praticado vias de fato, contra ela e o seu ex-companheiro. Afirma que conviveu uma união estável por 17 anos aí com o rapaz, sendo que juntos tem filhos, com 15, 13 anos, e mais ou menos dois meses chegou ao fim do relacionamento do casal. Afirma que após o fim da relação, ela afirma que o rapaz já entrou na casa da declarante sem sua autorização, em momentos em que a mesma está aí para o trabalho, sendo que sempre o questiona sobre a situação, ele nega. Afirma aí que no dia do fato, estava saindo do trabalho, indo em direção à sua casa, quando no sinaleiro ali da praça, José Pereira, viu aí o rapaz neste local. Afirma que no momento em que abriu aí o sinal, este rapaz teria acertado a traseira do carro da declarante. E aí começou ali uma pequena perseguição entre os dois e também uma briga. Acertou o seu veículo, momento em que ele parou o carro e as partes iniciaram uma discussão. Afirma ainda que o rapaz teria puxado o cabelo da declarante, momento em que a mesma mordeu o braço aí dele, para que o mesmo soltasse aí o seu cabelo. Afirma que ele causou toda a situação de forma proposital, pois não tem deixado a declarante em paz, mesmo ele já estando em um relacionamento com outra pessoa. e ela pediu aí uma medida protetiva. Tá, esta é uma versão. Agora temos a versão também aí do rapaz, isso registrado na polícia, tá? É bom que a gente relate isso que é o que está registrado na polícia civil. Compareceu a delegacia de polícia, a outra parte, no caso aqui, o rapaz contando o seu lado da história. De acordo com ele, estava transitando ali pela via, né, já informada, com a sua nova namorada, quando foi surpreendido pela presença da sua ex-companheira, ambos em seus respectivos veículos. Ele disse que estava parado no semáforo quando a mulher se aproximou por trás do veículo e jogou, né, na frente do carro dele, impedindo sua movimentação. Ele conseguiu desviar e teria saído, né, da... ali desse cerco que ela havia feito. subiu ali em direção ao aeroporto, porém, ele afirma que a mulher começou a persegui-lo em alta velocidade, inclusive jogando o carro contra o dele, né, causando... ali, danificando o veículo dele. Até que os dois veículos se entrelaçaram e não tiveram como prosseguir. Aí pararam. Nessa parada, o rapaz afirma que a mulher, né, teria quebrado o vidro do carro dele, né, atingindo aí com estilhaços de vidro até a sua companheira, teria o agredido, enfim, dizendo que iria colocá-lo na cadeia. Ele ia matar ainda a namorada, a mãe, filho e tudo mais. De acordo com o rapaz, né, após isso, a namorada dele conseguiu sair do carro e foi até a unidade de pronto atendimento pra buscar ajuda, né, pra curar ali, tratar ali os ferimentos causados. Ah, e nesse meio tempo os dois, né, brigaram ali, ela chegou a morder o braço dele causando ali uma lesão, né, então foi registrado. Ela conseguiu ajuda após a namorada evadir-se do local e posteriormente ela encontrou a namorada cuidando aí dos ferimentos. Então uma parte registrou, a outra também foi lá e registrou a sua versão. Quem tá certo? Isso aí não, hein? E assim, duas versões completamente diferentes, né? Exatamente, um acusando o outro de ter iniciado ali a confusão. São duas versões tão diferentes que não tem como elas coexistirem ao mesmo tempo, né? Uma delas necessariamente ou as duas, né? já ouviu uma frase e disse assim, existe a versão 1, a versão 2 e a verdadeira. Agora resta saber qual é a verdadeira. Vamos lá, também tivemos o Daliano, uma difamação. Onde compareceu a delegacia de polícia a vítima, aliás, duas vítimas, a mulher e o homem, comunicando que no dia 2 aí de julho, por volta das 23 horas, receberam mensagens, né, o rapaz o chamando aí de corno. Aí não, né? Nas redes sociais. E um perfil falso se passando aí por um amigo deles. Inclusive, o amigo já procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência dias antes, dizendo que tem alguém criando perfis falsos com suas fotos, né, e denegrindo a imagem de outros amigos. Então, eles também procuraram a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência. Também tivemos injúria e ameaça. Relata a vítima que teve um relacionamento estável aí com um indivíduo por mais de três anos e que no dia 2 anteontem, por volta das 18 horas, estava em uma fazenda, sendo que no relacionamento estavam desgastados, né, e quiseram separar. Este se alterou e começou a ameaçá-la, né, chegou a pegar aí uma arma de fogo, mas não apontou para ela, mas tentou dar coronhadas aí na inquirida mas não chegou a concluir a ação. O rapaz também a injuriou, né, xingando-a de tudo quanto é nome. E ele, ela desejou representar contra ele também. Ainda tivemos outra ameaça e um dano onde a vítima procurou a delegacia relatando que comprou duas kitnets ao lado do terreno aí com três kitnets. e sendo que teve ali uma confusão, morou por dois meses utilizando a mesma água, né, que um rapaz foi até a porta da casa dele dizendo que ele estava furtando a sua água, sendo que quando ele comprou mandou cortar a água, né, e aí tudo mais. E com aquela confusão, eram dois terrenos, as kitnets utilizando a mesma água e agora o rapaz está acusando o outro de estar furtando essa água aí. Também tivemos uma outra lesão corporal praticada contra a mulher, também foi registrado esse fato, onde a vítima procurou a delegacia informando que foi agredida fisicamente e lesionada pelo seu ex-companheiro. Afirma que conviveu com ele por mais ou menos oito meses, não possuem filhos, se separaram recentemente, há cerca de duas semanas e afirma que após o fim da relação, a declarante mudou de endereço em que vivia aí com ele, pois o local seria deles aí, da parte aí do rapaz. E no dia do fato, estava lá no parque de exposição, onde viu aí o ex, né, e conversaram normalmente sem nenhum tipo de desavença ou problema. Após o fim do evento, foi para a casa aí de uma amiga, onde dormiria. Após chegar na casa da amiga, o rapaz chegou no local, a chamou, a declarante aí, sendo que abriu a porta normalmente, momento em que recebeu aí um soco no olho esquerdo, ah, restando uma lesão aparente, de acordo com a polícia. Dizia que queria conversar com ela e a mesma disse que não iria sair para conversar, ele poderia falar ali mesmo, né, pediu aí que a amiga saísse para que ele pudesse falar com ela em particular, momento em que ela saiu, o declarante teria descerido aí o soco no rosto, ou aliás, o autor teria descerido um soco no rosto da declarante, e aí, ainda dizendo que ela teria se machucado com as suas próprias unhas. Afirma ainda que o rapaz saiu do local, e não teve mais contato, afirma que a relação das partes estava harmoniosa, sem nenhum problema, até, né, ter aí essas agressões acontecidas, e ela não sabe o motivo. ainda tivemos também um furto, esse furto foi registrado no setor Costanere, de acordo aí com o que foi registrado, o pessoal teria saído para aí um determinado estabelecimento comercial, né, sentou à mesa e saiu de lá e foi direto para casa, quando deu falta da carteira, procurou no carro, foi até o local comércio, porém estava fechado, na manhã seguinte, procurou, tudo de novo, não encontrou aí os documentos, né, não encontraram, acredita que alguém tenha passado e pego ali esse documento que estava em cima dessa mesa. Muito bom, vamos lá, também tivemos ainda um outro furto, esse foi no setor Leontino, de acordo aí com o que foi registrado, foi também lá no parque de exposição, estava em frente ao palco, quando quis pegar o celular na bolsa e percebeu que a bolsa estava com apenas um botão aberto, sendo que apenas o celular não estava lá, procurou no local com as pessoas que estavam ali por perto e nada foi encontrado, alguns minutos antes percebeu que havia uma mulher de estatura média do seu lado, não entendeu muito o que ela estava fazendo ali sozinha, mas enfim, é aquele negócio, quando há shows de grandes proporções, de shows grandes, enfim, há pessoas que são acostumadas a furtar aparelhos celulares, inclusive tivemos eventos anteriores em que mais de 20 celulares foram levados em uma noite só. Apareceu na delegacia de polícia uma ocorrência de ameaça à vítima, ela disse que trabalha em uma construção onde também trabalha um outro rapaz e que devido a um desentendimento segundo a vítima descumpriu uma ordem quando pediu para ele pegar o serviço para ajudar largar um serviço que ele estava fazendo para ajudar no outro o rapaz não quis e quis agredi-lo com a martelada ele procurou a delegacia de polícia também. A outra ameaça registrada a vítima diz que estava em uma união estável com o rapaz cerca de 12 anos está separada há um ano e foi até um determinado local para conversar com ele pois tinha combinado com o mesmo que dividiriam a terra que eles têm ficou acordado que sairia da terra em um prazo e venceu em maio desse ano ao conversar com ele para que ele saísse do local teria se alterado e ameaçado agredir a inquirida aí com uma corda e relatou aí para a filha sobre o ocorrido e está muito assustada com a agressividade aí do do ex-companheiro também. Vamos lá ainda compareceu a delegacia de polícia a vítima foi uma ocorrência de furto ela diz que possui uma motoneta uma motocicleta perdão uma NXR 160 Bros placa RCA 9H38 é utilizada para fazer entregas e deixa sempre na calçada durante a noite fica dentro do estabelecimento aí ao retornar para trabalhar recebeu que a placa já não estava mais no local alguém teria levado ou então perdido a placa ele registrou o boletim de ocorrência estelionato achou que não ia ter mas tem no dia 21 passado a vítima diz que por volta de 21 horas o canal de atendimento aos clientes do cartão de crédito entrou em contato com a vítima comunicando por meio de whatsapp desinformado que havia sido feita uma compra de 2.255 reais em uma empresa no entanto o comunicante relata que desconhece tal compra e falou aí para referir da empresa que ele não reconhecia essa compra já no dia primeiro agora de julho o comunicante foi tentar utilizar o cartão mas foi recusado ao olhar a fatura do cartão ele notou que havia sido feita 4 compras de valores de 284 reais 451 79 104 enfim diversas compras que ele não reconhece e ali gastou todo o seu dinheiro outro estelionato também ele disse que ao se cadastrar em jogos de aposta online e faturar certa quantia em dinheiro pelo aplicativo requeriu que fosse feito um depósito para desbloqueio 480 reais e depositariam na conta dele para transferir posteriormente e aí ficava com erro toda hora esse jogo e aí ele acabou sacando que 480 reais foi para o ralo ao tentar se cadastrar nesse jogo aí olha também tivemos aqui uma vias de fato na delegacia a vítima relata que seu ex-companheiro praticou atos de vias de fato ou seja briga contra declarante conviveu em união estável com ele por mais de 4 anos a relação sempre foi tumultuada de acordo com a mulher o rapaz faz uso de bebida alcoólica e por esse motivo eram constantes os desentendimentos entre o casal e a declarante foi até a casa da mãe dele para pegar o filho do casal sendo que no endereço ocorreu uma briga generalizada entre as partes e aí teria enforcado ela enfim ela requer medidas urgentes aí de proteção a ela injúria racial também foi registrado hein a vítima ela comunica que chegou em sua casa e viu a motocicleta havia sido danificada e a porta da casa forçada para ser aberta por sua irmã que mora em outra casa no mesmo terreno a vítima foi conversar aí com ela no dia seguinte levou um orçamento que tinha feito para o conserto do veículo e ela disse que não iria pagar né disse que os cachorros haviam danificado a moto ela né deu um prazo aí de pagamento para que fosse feito e falou né disse que faria aí um boletim de ocorrência contra ela e a vítima não conversou mais com a irmã por volta aí das dezenove horas do dia dois quando essa mulher chegou embriagada e brigou aí com a mãe a respeito de contas de água energia que tinham que ser pagas a vítima falou que já havia pago em tudo mais e xingou ela né de tudo quanto é nome aí e chegaram a vias de fato as duas irmãs moram no mesmo terreno não estão se entendendo e aí acabou indo parar na delegacia perseguição também foi registrado hein a vítima ela procurou a delegacia da mulher juntamente com outras colegas de trabalho dizendo que trabalham né e que o autor estava coagindo perseguindo e aí disse que as mesmas são assediadas e não aceitam assédio né e inclusive ameaçando de demiti-la enfim ela então procurou a delegacia de polícia para registrar esse boletim de ocorrência contra aí o o seu pelo que a gente entende o seu chefe no caso aqui também tivemos ainda um outro estereonato esse estereonato foi da seguinte forma a vítima diz que ela e o namorado entrou em um site né que trabalha online e ganhava comissão mas precisava completar aquelas missões Dalia parece aquele filme missão impossível foi feito aí né deposto é porque a mulher falou que essa quantia conseguiria retirar tanto o valor depositado quanto as comissões porque era a última coisa para retirar o dinheiro garantiu que era a última porém concluiu aí as missões e o site bloqueou mandou print aí para ela perguntou por que veio falando que teria que fazer mais outras coisas sendo que ela tinha dado certeza que era só aquela missão e é sempre assim a história né era sempre a mesma coisa eu estou tentando ver aqui não fala o valor o qual ela depositou mas enfim é aquela história esses sites para você ganhar dinheiro para você completar a missão em que você precisa depositar dinheiro é mentira gente é mentira dela tá vaza fora e aí você deposita lá um valor e aí você entra naquele site aparece lá vamos supor que você depositou cem reais aí fica aparecendo lá cem reais e aí você tem vamos supor dez missões para você cumprir uma hipoteticamente falando e aí à medida que você vai avançando nessas missões aquele valor vai aumentando e aí aparece vamos supor você colocou cem de repente você está com duzentos trezentos aí você fala nossa está aumentando mas quando você tenta retirar não é possível não existe essa opção e aí pronto bloqueio e acabou né já era você perdeu todo o seu dinheiro exato e aí eles vêm com esse argumento não para você retirar você vai ter que fazer um novo investimento isso e aí querendo mais dinheiro aí você fica mas para eu perder o dinheiro então vou depositar mais e acaba perdendo mais né sim esteleonato compareceu a delegacia a vítima ela dizendo que no dia 15 de junho viu um anúncio de um carro no facebook é e entrou em contato aí com o anunciante falou que trabalhava em uma empresa em uma empresa é e havia uma promoção financiamento sairia vinte e quatro mil e novecentos dividido em sessenta parcelas com entrada de dois mil reais a vítima teria conversado aí com a suposta vendedora pelo whatsapp prefixo meio um e por chamada de vídeo inclusive mostrando o veículo e a funcionária foi combinado então que o carro seria enviado em um guincho de quatro a sete dias úteis ela passou todos os seus dados é pra que fosse feito o financiamento e a patroa fez aí uma transferência de dois mil para o banco é para o suposto gerente aí dessa empresa é falou que queria cancelar e queria o dinheiro de volta mas não obteve mais resposta né nenhum carro é nenhum gerente e nada aí enfim pessoal tá tão tranquilo né que eles estão fazendo aí até chamada de vídeo o Daliana sem se importar se serão reconhecidos ou não é porque a impunidade é tanta né que eles já tem a certeza de que não vão não vão ser pegos não vão ser alcançados pela lei né tão tranquilos demais tão tranquilos demais né ou seja anunciaram o carro é com ofertas vantajosas e aí estavam interessados nessa entrada dois conto do nada assim levou dois conto dois mil de entrada e vinte e quatro vezes de dois mil parece não aí tinha mais outras parcelinhas lá né mas enfim aí você para e pensa é dois mil reais que o cara ganhou num dia quem ganha dois mil reais a não ser aqueles juízes que nós falamos que são cento e setenta mil por mês aí né enfim e assim uma 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 forma de pagamento extremamente facilitada que a pessoa não vai encontrar em lugar nenhum não encontra não encontra de forma legítima não encontra né enfim são vantagens que você deve ficar atentas aí tá sete horas cinquenta e um jornal verde vale a voz do cidadão bora lá vamos embora pra voz do cidadão mudando de assunto agora vamos trocar lâmpada é o pessoal de obra sempre atento com a gente aí bom dia pra todo mundo aí a lâmpada queimada é lá na rua rei imperial quadra onze lote onze solar betel diz que por lá tá escuro o pessoal pede essa troca de lâmpadas aí tem um vazamento de água de grande proporção na rua João Moreira Sobrinho ali na altura da quadra setenta e quatro lá no Jardim das Perobeiras pessoal do SAAI também sempre atento aí né com a gente é todos os dias então vazamento de água é de grandes proporções na rua João Moreira Sobrinho de acordo aí com o nosso ouvinte tá lá no Jardim das Perobeiras também é muito bom o pessoal tá pedindo aí né pra mais uma vez o pessoal reclamando aí de escape o escape né as motos as motos adulteradas aí né com escape adulterado ah muito bom né o pessoal tá aí dizendo tá reclamando bom dia é luz queimada toda semana troca e queima manda um endereço aí pra mim por gentileza o pessoal tá dizendo o seguinte né a gente sai de madrugada é pra pegar a ficha aí fica é sem por conta que só atende quinze pessoas né sendo que na sala tem duas cadeiras de dentistas novas além de passar a noite passando frio lá pra pegar as fichas não consegue atendimento é lá em Portelândia que o pessoal tá fazendo essa reclamação aí a troca de lâmpadas nova que é na rua das Gameleiras quadra trinta e sete lote vinte e um Jardim Floresta diz que por lá né tá trocando aí queimando então deve ter algum fiozinho a mais ali que tá queimando essa lâmpada constantemente pessoal do Saai já está indo aí pra rua João Moreira Sobrinho pra verificar o vazamento né é informado aqui pelos nossos é ouvintes troca de lâmpada também é lá na rua oito quadra cinco lote quatro lá no mutirão quatro em frente ali a praça rua oito quadra cinco lote quatro no mutirão quatro em frente a praça por ali tá é muito bom né o pessoal tá aí nove nove meia vinte três meia oito oito um pra você participar com a gente né nove nove meia vinte três meia oito oito um tá ok então tá aí agora sete horas cinquenta e quatro minutos sete cinquenta e quatro da Liana o programa né minha casa meu sonho vai construir mais uma casa né pra uma família carente aqui da nossa cidade dessa vez J a família graciada será da Ana Núbia da Maceno Bispo e os seus seis filhos Miriam Calita Stephanie o Alisson Ricardo Guilherme Maria Nicole e Elisa né então Ana Núbia da Maceno Bispo será graciada com a construção de uma casa ela tem seis filhos a construção será na rua João C Freitas quadra quarenta e nove lote quatro Jardim das Perobeiras a data de previsão pra construir será agora no dia oito de julho nesse sábado e o programa Minha Casa Meu Sonho convoca toda a população mineirense né que puder ajudar com mão de obra ou com materiais de construção para que possa então né dar esse auxílio lá na rua João C Freitas quadra quarenta e nove lote quatro Jardim das Perobeiras nesse sábado e como eles dizem é só chegar lá e ajudar levar o material né que tá tudo certo ali eles eles se ajeitam se entendem qualquer ajuda é bem-vinda muito bem sete cinquenta e cinco pessoal tá perguntando aí se o inverno terá frio Jota olha eu tô olhando aqui na previsão há uma previsão de mudança brusca de temperatura a partir do próximo dia quinze quinze pra dezesseis aí ontem tava marcando nove graus hoje já subiu um pouquinho aí pra doze graus tá então há essa previsão de frio aqui pra nossa cidade tá ok muito bom o pessoal tá dizendo cobrando asfalto também lá em Portelândia nas ruas não pavimentadas por lá tá é muito bom pessoal qual que eu tenho um número aí o Daliana é pro pessoal entrar em contato com eles aí pra fazer doação é algum número ou deve procurar o endereço olha aqui aonde eu eu recebi essa sugestão de pauta não consta um número mas manda o endereço aí onde será construído que o pessoal pode levar lá né pode falar novamente aqui rua João C Freitas quadra quarenta e nove lote quatro lá no Jardim das Perobeiras muito bom então tá aí lá no Jardim das Perobeiras onde você pode fazer a doação tá é lâmpada queimada ao lado do Laricão em frente a pracinha trinta e um de outubro já trocaram duas vezes mas não dura aí já queima também o pessoal tá fazendo aí o alerta o pessoal lá do Morro do Pudim também pedindo aí pra que o asfalto chegue por lá a previsão né de asfalto naquela região né e eles estão ansiosos aí pelo pela benfeitoria por lá também sete horas cinquenta e seis Jornal Verde Pari bom dia senhorita Daliana muito bom dia Jota bom dia pra todo mundo pra você que mandou a sua participação aqui no na nossa voz do cidadão agora sete horas e cinquenta e sete minutos a gente tá indo embora amanhã a partir de seis e meia a gente tá de volta um abraço um abraço bom dia fiquem todos com Deus e até lá tchau tchau